A MISUNO A MISUNO Ao lançar a tecnologia Wave, a MISUNO fez a promessa de inovar cada vez mais, até encontrar o calçado perfeito. Este tornou-se o nosso compromisso desde então, cumprir a profecia de um dia proporcionar a corrida da vida de cada um de vocês. Chega um momento na vida em que você percebe que não há mais tempo a perder. Cada segundo é essencial quando o seu destino está na linha de chegada. Cada instante é valioso quando a vitória depende apenas do seu desempenho. A profecia estava certa. Nada será como antes. Chegou o momento de viver a corrida que você nunca experimentou. Chegou o momento na vida. Chegou o momento na vida. Chega um momento em que o presente vira passado O futuro chegou e você precisa viver novas experiências Precisa descobrir novos lugares Conhecer novos limites Precisa provar o que nunca provou Precisa provar o que nunca provou Precisa provar o que nunca provou Tchau, tchau. Tchau, tchau.